A Vem Se Esplor Onde reina o mal É o meu lugar Chego sem disfraz Por um minuto Abandono o frac E me descubro Em lo espiritual Para amar Como se fuera Mentiroso En un disfraz Em taxi vou Hotel sabor E bailamos E já não sei Se é hoje ou ayer Ou amanhã Foi ayer Persiste o olor De esa piel Morena e sensual Perfumada E hoje me visto De model naval Não me preocupa Parecer vulgar Como se fuera Mentiroso Em um disfraz Em taxi vou Hotel sabor E bailamos E já não sei Se é hoje ou ayer Ou amanhã 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 Amém. Amém.